Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou Monique Alves e hoje, dia 11 de janeiro, é o aniversário de lançamento de Resident Evil 4, o grande queridinho da galera. Pois é, gente. Resident Evil 4 foi lançado originalmente em 11 de janeiro de 2005, inicialmente como um exclusivo de Nintendo GameCube. E eu vou mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo, as minhas edições de Resident Evil 4, quais que eu tenho aqui comigo, vou mostrar tudo pra vocês. E não, já vou adiantando, gente, eu não tenho a versão do Zeebo, eu não tenho um Zeebo, eu nunca nem joguei essa versão de Zeebo. E também não vou mostrar aqui aquelas versões mobile e tudo mais, vou mostrar edições físicas que eu tenho de Resident Evil 4 na minha coleção, contar um pouquinho de como eu adquiri essas versões e quando que elas saíram para cada uma das suas respectivas plataformas. Mas antes da gente começar esse vídeo super especial de Resident Evil 4, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ó, tem um botão aqui, aqui, tá vendo aqui? E, vermelhinho, tá escrito assim, inscrever-se ou subscribe se tiver em inglês, tá? Clica nele, tá bom? Aí vai aparecer um negócio assim, notificações, coloca todas, tá? Então você tá ativando as notificações, assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. Tem também um botãozinho assim, ó, um dedinho assim, tá vendo? No like, clica no like, dá um tapinha no like, dá um carinho no like, o like tá aí pra você massageá-lo, entendeu? Porque me ajuda muito a espalhar os vídeos pra mais pessoas. Quanto mais like, mais engajamento, mais comentário, então depois eu também quero seu comentário aqui no vídeo, mais alcance esse vídeo tem, mais alcance nosso canal tem, mais nosso canal cresce, mais conteúdo eu posso fazer pra vocês, tá bom? E, claro, compartilhe com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Muito obrigada, gente! E o primeiro lançamento de Resident Evil 4 no dia 11 de janeiro de 2005 foi para o Nintendo GameCube, gente. Resident Evil 4, ele passou por várias mudanças durante o seu desenvolvimento, foi um jogo muito esperado pela galera, até, finalmente, o seu lançamento para o Nintendo GameCube. E você pode reparar que ele tem aqui, ó, um Only 4, porque ele era pra ser um exclusivo do GameCube por conta daquela exclusividade que a Capcom estava com o console da Nintendo. Então eles estavam pegando vários jogos, como Resident Evil 2 e Resident Evil 3, portando pro Nintendo GameCube, e eles também lançaram Resident Evil 1 Remake e Resident Evil 0, então a gente tinha lá o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4 que veio em 11 de janeiro de 2005. E esse jogo aqui, ele é a versão, digamos assim, vanilla do Resident Evil 4. Por quê? Porque ele não tem o Separate Ways, né? Que é aquele minigame, aquele modo extra, aquele lado B da Ada, né? Contando o lado dela dos acontecimentos do Resident Evil 4 e, portanto, canônico. Ou seja, complementa a história oficial do jogo, tá? Essa versão não tem, e curiosamente, é a única versão que não tem o Separate Ways. Pois é, só tem o The Mercenaries e o Assignment Ada, que é o minigame onde a Ada tá procurando ali pelas amostras, né, da plaga, pra poder entregar pro Wesker e tudo. E o Mercenaries, que já é famosinho aí, que estreou no Resident Evil 3. E o Resident Evil 4 consolidou o modo Mercenaries, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui a minha caixinha do Resident Evil 4 de GameCube, porque eu acho que muita gente nunca nem viu, né? E ela é assim, gente. Os CDs do GameCube, eles são esses mini DVDs, tá vendo, ó? Eles são esses mini DVDzinhos aqui. E na época a gente ainda tinha livrinho, tá vendo? A gente tinha livrinho também. E essa versão, ela tá um pouquinho até surrada, porque eu comprei ela usada, eu acho que foi no Ebay, ou foi no Mercado Livre, eu não lembro como foi, mas eu comprei usada, eu acho que foi no Mercado Livre. E eu paguei bem barato nela, viu, na época. Eu acho que hoje é até meio raro, assim. Então, essa é a versão original de Resident Evil 4 para o Nintendo GameCube. E uma curiosidade extra que eu tenho aqui pra vocês é esse Resident Evil 4 Preview Disc, que ele foi lançado também pra promover, né? O Resident Evil 4 antes do seu lançamento, um pouco antes do seu lançamento, porque ele também é de 2005, não, ele é de 2004. Ele saiu em 2004, mas o Resident Evil 4, ele só foi lançado em 2005. Eu tô vendo essas informações, ó. Aqui, foca, meninas, foca. Não tá focando. Não tá focando, meninas, não vai tá focando. Aqui, ó, consegui. Então, o Resident Evil 4, ele é de 2005, mas esse aqui, ele saiu em 2004, ó, licenciado pela Nintendo, né? Enfim, gente. E aí, eu até esqueci de falar, né, pra vocês do Resident Evil Code Verona, que é coitado o Code Verona, que ele é esquecido de tudo, né, gente? E olha que é meu terceiro jogo favorito. Mas ele também teve um port, né, pro Nintendo Gamecube. E aí, aqui, ó, a proposta desse disco é ser, tipo, pra você se preparar. Então, ele tem, tipo, trailers, né? Aí tem, ó, o Zero, o Remake, o 2, o 3, o Code Verona e aqui o 4. E ele tem uma demo jogável aqui. Inclusive, se vocês querem um vídeo ou uma live de conteúdo desse preview disc, comenta aqui embaixo que a gente pode, de repente, fazer um conteúdo bem legal desse disquinho aqui pra vocês. Eu ganhei esse preview disc de um inscrito, o Marcelo, que mandou pra colocar na minha coleção. E, é claro que, gente, isso aqui é uma raridade. Isso aqui é maravilhoso. Então, eu espero que a gente um dia possa, realmente, fazer um conteúdo bem lindo dessa versão do Resident Evil 4 aqui, dessa demo do Resident Evil 4. Que eu acho que vai ser um negócio bem especial aqui pro nosso canal. O que vocês acham? E chegou a vez dele, aquele que quebrou a exclusividade do Resident Evil 4 no Nintendo GameCube e é a versão mais acessível, que as pessoas tiveram mais contato com o Resident Evil 4 na versão pirata, né, gente? Que eu não tenho mais o meu CD pirata, mas eu tive, né? O paralelo. É o paralelo. É a outra dimensão. Pronto, vamos falar assim. Que foi a versão do Resident Evil 4 para o Playstation 2. Eu tenho certeza que você jogou Resident Evil 4 a primeira vez, pelo menos a maioria aqui, através do Resident Evil 4 do Playstation 2. Comenta aqui embaixo. Você foi uma pessoa que começou pelo Play 2? Eu quero saber, tá? Essa é uma versão original do Resident Evil 4, tá? Que também é um pouco raro, né, gente? Porque eu também tive, né, os seus paralelinhos, né, até eu começar a colecionar oficialmente. E aí, claro, que eu fui atrás de ter o original, ó. Dentro, o original ele é assim. Ele tem um livrinho e tudo. Já até mostrei em uma live. E ele tem o CDzinho aqui também, original. E essa versão do Resident Evil 4 para o Playstation 2 chegou no final do ano de 2005, né? Ele foi lançado na América do Norte em 25 de outubro de 2005. Então, alguns meses depois, tá? E essa sim tem o Separate Ways. Essa foi a primeira versão de Resident Evil 4 a ter o Separate Ways, que é o modo extra com Ada Wong, né? Que é o seu lado B e que não está focando, né? Porque aí dá uma pessoa focada na missão dela. Mas eu não estou conseguindo focar aqui a missão dela, gente. Perdão. Mas, enfim, tem várias coisas. Depois eu tiro umas fotos e posto, tá, gente? No Instagram. Mas essa versão aqui que eu tenho do Resident Evil 4 de PS2, ela veio em um pack chamado Essentials Collection, tá? Que veio o Resident Evil 4, o Cojo Verônica e o primeiro Outbreak nesse pack. E eu lembro que eu comprei pela Play Asia, inclusive. E, gente, eu paguei tão barato. Na época o dólar estava, sei lá, 2 e pouquinho. Não foi taxado. Estava custando 29 dólares. 29,90, né? 30 dólares. Vai, vamos arredondar. Gente, eu não paguei acho que nem 100 reais nessa edição, que veio 4 jogos. Tanto que aqui embaixo, ó, tá como, ó, parte de um set, né? Então, não pode trocar ou devolver individualmente, né? Então, ó, faz parte de um packzinho esse Resident Evil 4 de PS2. E eu paguei muito baratinho nele. E o Resident Evil 4 de PS2, a gente já sabe que ele tem uma qualidade um pouquinho mais fraca em relação às outras versões do Resident Evil 4, tirando a Dobsoft, a gente já vai falar sobre isso. Porque o Resident Evil, o PlayStation 2, ele não rodava tão bem assim o Resident Evil 4, pelo seu hardware ser um pouco mais fraco em relação ao do Nintendo GameCube. Então, as cutscenes, elas eram FMVs. Elas não eram processadas em tempo real como a do Nintendo GameCube. Então, por exemplo, você colocava a roupinha extra da Ashley na versão do GameCube e aparece na cutscene, no diálogo. Nessa versão, não. Ela continua aparecendo com a sua roupa normal, né? A roupa de início, né? A roupa padrão do jogo. E o Leon, a mesma coisa. Além disso, essa versão também... Gente, eu vi triste lá. Mas ela tem até menos árvores, né? Pra diminuir, pra facilitar o processamento do jogo. Então, a parte da vila, ela tem menos árvores, né? Pra poder facilitar aí que o jogo rodasse no PlayStation 2. Mas, enfim, rodou. As pessoas conseguiram jogar. E é isso que importa no final das contas. Eu, pelo menos, acho assim. E vocês? E falando na versão da Ubisoft, eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. mas, sim, eu tenho a versão da Ubisoft, do Resident Evil 4, que veio na revista Full Games. Sim, gente. Essa versão aqui tá dizendo que é de 2006. Tá dizendo que é de 2006, tá? E aí, aqui tem, né? As especificações pra poder rodar, né? O jogo e tudo mais. Então... Não tá focando, menina. Ai, gente, eu sou péssima nisso. Vocês me perdoem, tá? Eu prometo que depois eu tiro umas fotos. melhores pra postar na... Nas redes sociais. E dizendo também que ele não é recomendado pra menores de 18 anos. Olha aí, gente. E aqui, ele tem... Ele vem, né? O jogo, né? Então, ele vem um joguinho aqui, ó. Tem um CDzinho aqui. E aí, vem junto uma revista também, tá? Então, depois eu quero fazer um unboxing disso aqui. E isso aqui eu comprei numa... Sei lá, numa livraria da vida, assim. Sabe? Tipo, numa... Essas livrarias de shopping, assim. Eu lembro que eu paguei até baratinho, né? Não sei se tem o preço aqui. Não, esse preço que tá aqui no saquinho não é o mesmo preço. Ó, R$17,90. Urgh, tem o preço aqui. Você é distraída. Sim, porque eu não vi o preço aqui. R$17,90. E só a curiosidade é que essa capa que a gente tem aqui, ó. do Doutor Salvador nessa floresta, toda preta e vermelha, é a capa da versão europeia do Resident Evil 4 pro Nintendo GameCube, né? É a capa europeia, né? Que depois também, como ela se popularizou aí pelas internets da vida, depois a versão Ultimate HD Edition, né? Que eu só tenho digital. Aliás, eu não. Eu vou... É verdade, gente. Coitada dessa versão. Então, vou mostrar pra vocês. Eu tenho a Ultimate HD Edition original. Nossa, não tava nem lembrando. Coitada. Enfim. Não, mas a gente vai falar sobre isso. Mas muita gente tem ela pela Steam, né? É digital. E aí, se você olhar, na época também o material promocional era essa imagem aqui de fundo, né? Então, um dia eu quero fazer um unboxingzinho mostrando pra vocês, né? Essa versão do Resident Evil 4 da revista Full Games, tá? Então, comenta aí embaixo se você quer esse unboxing. Eu vou fazer de qualquer forma, mas eu gosto que vocês comentem porque também comentaram engajamento, né, gente? Aí ajuda a espalhar o vídeo. E parabéns. Pessoal, você já deixou o like? Muito obrigada, tá? Deixa o like. Obrigada, tá bom? Beijo. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha versão favorita de Resident Evil 4 que é a versão do Wii, gente. Gente, é muito gostoso jogar o Resident Evil 4 com o controle de movimento do Wii. Sério, de verdade. É muito bom. Então, tipo, por exemplo, a faca, você fica fazendo assim com o controle animal. Eu ainda quero fazer uma live, tá? Dessa versão de Resident Evil 4 do Wii. O que vocês acham de a gente fazer uma meta? De repente, ou de inscritos ou de membros, alguma coisa assim. Ou de inscritos e membros. A gente faz um bem bolado ali e cria uma meta pra gente poder jogar o Resident Evil 4 de Wii. Essa versão, ela saiu em 2007, tá? Essa versão aqui, ela saiu em 2007. Ela também tem, tá? O Resident Evil 4, não. O Separate Ways da Ada, tá? Gente, só a versão do Gamecube que não tem. Todas as outras tem, tá? E essa versão eu comprei numa loja, loja de games mesmo, de shopping na época. Eu já tava colecionando e eu tava ganhando bem na época até e também as coisas não eram tão caras. Eu lembro que eu paguei barato, eu não paguei caro não, gente. Ó, eu tenho até o preço aqui. Eu paguei R$89,90. A loja chamava Mundo dos Games. Onde que era? Era... Onde que era, gente, essa loja? Se eu não me engano, era no Shopping D? Eu acho que era no Shopping D, gente. É, no Shopping D. Eu comprei no Shopping D. Eu morava perto, né? Na Zona Norte de São Paulo. Acho que essa loja nem existe mais, gente. Acho que fechou. Foi a mesma loja que eu comprei no meu Play 4 também. Mas acho que depois ela fechou, depois de um tempo. Enfim, faz tempo que eu não vou lá também. Olha só, gente, como é o Resident Evil 4 de Wii original. Então, na época eu tava até ganhando bem, assim, razoavelmente. Eu tinha uma empresa com a minha mãe e tal, um ateliê de costura. E aí, todo mês, ou quase todo mês, eu tentava comprar uma coisa de coleção, assim, pra mim, sabe? Então, foi uma época que eu comprei bastante coisa. Mas eu não comprei na época, tá? Eu demorei pra comprar o meu Wii um pouquinho. Então, eu só fui comprar, acho que em 2009, essa versão do Resident Evil 4. Então, a primeira vez que eu joguei Resident Evil 4 com a do Wii foi o paralelo, o da outra dimensão, tá? Essa daqui eu comprei depois mesmo. Mas ela é bem bonitinha, né? Porque a capinha do Wii é branquinha pra combinar com o console. Que o meu é branco, pelo menos, né? Acho que tem outras edições de outras cores do Wii, mas o meu é branquinho. E aí, aqui, tem todas as informações, né? As informações de controle. Você pode jogar com o controle normal? Pode, né? Que é aquele clássico, né? É o controle clássico do Wii. Mas o mais legal é você jogar com o controle de movimento. Gente, me ajuda. Vamos criar uma meta pra gente jogar essa versão? Ai, eu quero muito! Ah! Tá. Agora sim, a versão Ultimate HD de PC. Gente, eu tenho a versão física. Eu não tava nem lembrando, gente. Olha que loucura. Que loucura. Que absurdo, né, gente? Essa versão aqui é aquela versão do Resident Evil 4 com os gráficos mais bonitos, né, gente? É uma versão Ultimate HD que, na verdade, os fãs estão fazendo um pack HD, HD mesmo. Tá? Refazendo textura, né? Mas ele é o HD. Ele é o HD do Resident Evil 4. Teve a versão do PS3 também. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho ela física também. Mas que ela só saiu física no Japão. A gente já vai falar sobre isso. Mas essa daqui ela tem 60 FPS e 1080p, né? Tá falando aqui nanoverso que eu já vou mostrar pra vocês. E é assim a capinha, né? Ela vem do CDzinho aqui, só um CDzinho. E aqui tem algumas informações pra você poder pegar o código, né? Pra você poder ativar o seu jogo. E aí, gente? Essa versão aqui eu comprei ela usada quando eu viajei de Lua de Mel com o Teteus, meu marido, também conhecido como é meu marido, o Senhor Database. E aí, eu comprei na GameStop da Itália. Não sei se vai aparecer o selinho aqui pra vocês. Ai, gente, eu sou péssima, né? Que bom. Aqui, ó. Então, ó, GameStop da Itália. E aí, eu paguei 9 euros. Eu paguei 10 euros, né? 10 euros aqui, ó. Então, eu paguei. E aí, aquilo que eu falei dessa capa, né? Essa capa aqui, eles deram uma melhorada nela, que é a capa europeia, né? Do Resident Evil 4 do GameCube. E essa capa, gente, ela é lindíssima. Aliás, tem uma Steelbook de Resident Evil 4 do GameCube que é minha, nossa, é o meu sonho de consumo. Mas acho que hoje em dia tá caro e tá raro também, porque quem tem quer vender. E quem quer vender, quer vender pra arrancar o seu couro, entendeu? Mas, essa é a versão, então, Ultimate HD de Resident Evil 4 que eu nem lembrava que eu tinha. Eu lembrava, mas ao mesmo tempo me deu um lapso ali, né? Mas, lindíssima, né, gente? Ai, muito fofa. Só um adendo, gente. A versão Ultimate HD ela saiu em 2014, tá? Eu tinha esquecido de passar essa informação aí pra vocês. E também nesse meio tempo aí, gente, de lançamento pra Wii, pra depois Ultimate HD, esses rolê todo, também saia do Zibo, tem as versões mobile, né, do Resident Evil 4 pra iOS e tudo mais. Então, só pra gente constar aqui essa informação. Tá bom? Vamos agora voltar um pouquinho no tempo, tá, gente? Alguns aninhos aqui, porque eu tô mostrando tudo, tudo as datas erradas, tá, gente? Mas é isso aí é o que vale a intenção, tá? Resident Evil 4 teve a sua primeira versão HD para o Playstation 3. Só que ela é digital, ela só vende digital, né, na Europa e no Ocidente, né, e no Japão teve sim a versão física dessa edição do Resident Evil 4. Por quê? Porque na época eles lançaram dois jogos em HD, o Resident Evil 4 e o Code Veronica que tem aquela paleta de cores meio esquisita, né, pro PS3 também. Eles foram lançados simultaneamente. E aí lá no Japão eles lançaram os dois jogos juntos nessa versão Revival Selection, tá? Essa aqui eu comprei pela PlayAsia também, deixa eu ver, às vezes tem até a notinha aqui, não, essa aqui não tem a notinha. Mas enfim, essa versão eu comprei pela PlayAsia, né, então, no mesmo disco vem o Resident Evil 4 e vem o Resident Evil Code Veronica também, né, aqui tinha o livrinho e tudo mais. E aqui, ó, tem as informações, né, do jogo, tá tudo em japonês, mas a parte de especificações tá em inglês, tá? Então já tinha suporte a troféu, né, foi a primeira versão que teve suporte a troféu e tudo mais. E aqui a gente tem, então, mais uma edição de Resident Evil 4. Inclusive, essa Revival Selection, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ô, meu amor, me ajuda aqui, querido. Ai, gente, eu falo, né, com as coisas, né, muito bom, falando com objetos inanimados. Essa versão aqui é a Revival Selection que eu comprei na PlayAsia, ela vem assim porque ela vem com um mini archives também, né, que é um livrinho. E aí eu quero ainda fazer também unboxing pra vocês, tá? Então vem aí o unboxing dessa edição, Revival Selection de Resident Evil 4 e Code Verônica que foi lançada em 2011 para o PS3. E por último e não menos importante, eu quero mostrar aqui pra vocês o meu último Resident Evil 4, né, que foi o Resident Evil 4 de PS4, que também saiu pro Xbox One, mas eu não tenho ele, né, mas é esse aqui, gente. Ah, e o Revival Selection também saiu pro 360, mas eu também não tenho, tá? Enfim, é... essa versão aqui é como se fosse o Ultimate HD Edition, né, só que pra console, tá? E saiu em 2016. E aí tem até o selinho, ó, dos 20 anos de aniversário, né, porque Resident Evil fez 20 anos em 2016, então meio que foi parte desta comemoração, tá? Ele tem esse porte a troféu e tudo mais, né, dá pra você comprar digital também, mas eu, no caso, eu tenho a versão física. O CD, ele não tá aqui, tá, gente, ele tá dentro de um... ele tá dentro de um negocinho que eu guardo os meus CDs, porque quando eu viajava, quando eu vinha pra cá, pra Curitiba, eu trazia comigo, né, pra poder fazer live e tudo mais. Não tem livrinho, né, essa versão já não tem livrinho, e só tem isso aqui que eu recortei, né, porque ele veio lacrado, aí eu recortei, que é edição definitiva, inclui todas as DLCs já lançadas. Maravilhoso, né, aquele shade básico na versão de Gamecube. Tô brincando. Calma, gente, calma. E, enfim, gente, essa é a última versão física que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, depois do Resident Evil 4, ele saiu pro Switch, mas eu não tenho, tá, eu não tenho a versão de Resident Evil 4 para o Nintendo Switch física, né, eu tenho ela digital, mas eu não tenho ela física, né, estou em busca, estou em busca. Se eu não encontrar, eu vou ficar triste? Vou, mas também vida que segue, né, gente. Enfim, é o famoso não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que eu tenho, não é verdade? Eu acho que isso é o mais importante, no fim das contas. Ai, meu Deus, é tanta aversão que eu já estava esquecendo da última. Esse vídeo não acaba nunca. Caraca, e mais recentemente, Resident Evil 4 também teve o seu lançamento para o Oculus Quest 2, que é uma versão em VR do Resident Evil 4. Gente, é tanta aversão que eu até esqueci aqui no meu vídeo, né, mas eu não tenho o Oculus Quest 2, eu não posso jogar em VR, e em minha defesa, eu só ia mostrar a minha coleção de Resident Evil 4 aqui para vocês, tá? Eu acabei complementando com mais informações, sim, e eu sabia que alguém ia falar, ficou faltando a versão VR, que, inclusive, ganhou de melhor jogo de VR no último The Game Awards. Olha, Resident Evil 4 segue sendo premiado bilhões de anos depois. Bom, comenta aí embaixo quais versões de Resident Evil 4 você tem no seu acervo, ou já teve, já passou pela sua mão, mas você já se desfez, de repente, e me conta também qual foi a primeira versão do Resident Evil 4 que você jogou, tá valendo até a do Zeebo, tá, galera? Tá valendo até as de celular também, tá valendo de tudo. Aproveita também, me conta aqui embaixo se você quer um remake do Resident Evil 4, se você acha que Resident Evil 4 precisa mesmo de um remake, se você acha que ele tá tão defasado assim que ele precise de um remake, minha opinião, vocês já sabem, né? Eu acho que tá cedo ainda pra um remake do Resident Evil 4, eu acho ele super atual o gameplay, mas enfim, eu quero saber de vocês aqui. Vocês querem um remake do Resident Evil 4 e quando que vocês acham que sai? E eu acredito que ele deva sair só pra essa nova geração, né? PS5 e Series X barra S, claro, PC também, tá, gente? Mas não sabemos ainda quando, nem se, né? Porque não foi confirmado oficialmente, né? Então, comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil 4, Database e considere se tornar um padrim em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no seu cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, botãozinho azul. Se não tiver o botãozinho, gente, não tem problema. Tem um redirecionamento aqui e tem um link na descrição também. A partir de R$2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios aqui no nosso canal ou você também pode ser um sub lá no site roxo onde a gente está fazendo lives de terça, quarta e quinta sempre às 19h. Sempre não, porque às vezes vai que muda, vai que dá um xabu. Aí a pessoa vai falar assim não era sempre às 19h? Sei lá, trazei, quebrei meu pé. Entendeu? Não deu para ter a live, sei lá. Alguma coisa assim. Lá você pode ser um sub a partir de R$7,90 por mês ou você também pode nos dar o sub gratuitamente porque está incluso no pacote do serviço Prime da Amazon. E se este canal que você quiser dar o seu Prime for o Resident Evil Database, eu vou ficar tão honrada, tão feliz que eu não tenho nem roupa para isso porque essa blusa aqui eu já tenho há mil anos, entendeu? Então assim, eu não tenho nem roupa nova para isso. Vou ter que estrear uma, igual o Chaves. Vou ter que estrear um remendo novo para eu poder dizer que eu tenho roupa para isso. que piada ruim. Mas, não, piada de Chaves nunca é ruim, tá? Deixar isso bem claro. Ok? Ah, e me conta também se você gostou desse tipo de vídeo que aí eu posso fazer outras versões mostrando os meus Resident Evil 1, 2, 3, do 2 até fiz, mas aumentou a coleção, então, do Cojo Verônica, enfim, gente. Se vocês quiserem, deixa tudo aqui embaixo nos comentários. Vamos comentar bastante, gente. comenta, 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 comenta. Deixa o like, não esquece, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo já está imenso. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau. Eu segurando a minha versão do Resident Evil 4 do Switch. Eu segurando o meu Oculus Quest 2 para jogar Resident Evil 4 VR. É. Eu sou beijo, gente. Meu Deus.